E é um dos temas que faz parte de Por Mais Um Dia, o primeiro álbum digital de Ricardo Velho, que está no palco da nossa tarde. Perfeita sem sequer tentar E na calçada tu padeces flutuar Em câmera lenta na minha mente Este momento eu vou guardar Como uma reguela bonita Quando tu passas por mim ficas mais bonita Não faz a hora de te ter e acredita Tão bonita, tão bonita Não faz a hora de te ter Bonita Bonita Sobes à graça e vês a vista Olhas e sorris Mas a menina e a moça Não me conquista Porque eu só tenho olhos pra ti A brisa leva o teu, o teu, o teu, o teu luar Na rua fica serena E até o sol parece que só quer brilhar Nossa turma tão morena Bonita Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não fez a hora de te ter E acredita Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Eu vou ser o rei E tu vais ser a minha rainha Um cavalo branco Vou levar caixa de comida Bonita Oh bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita 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 Tão bonita Tão bonita Bonita Sim Bonita Bonita Quando tu passas por mim Ficas mais bonita Não fez a hora de te ter E acredita Tão bonita Tão bonita Tão bonita Não fez a hora de te ter Bonita Yeah Eu vou ser o rei E tu vais ser a minha rainha Yeah É isso aí Tão bonita Bonita Non fez a hora de te ter literally Tão benutas Jumas vers Ficas mais bonita Tão bonita Ficas mais piano É tudo mais Ficas mais Deses Obrigado.